A ligação veio logo no início da manhã. Não foi possível gravar o começo, mas foi aquela velha conversa que já conhecemos. O homem se identificou como sendo o meu primo e tentou fazer com que eu dissesse seu nome. Eu falei um nome qualquer e ele confirmou, dizendo que era ele, o meu primo. Tá faltando até o CHI? Nossa, mas como que eu posso fazer pra te mandar? Não, porque, olha, você tem o dinheiro que tá em mãos ou você se encontra com ele na sua conta bancária? Tá na conta, não tá em mãos, não. Não, eu sei. E qual que é o banco que você tá movendo nesse exato momento? Que aí eu posso ver com o pessoal da Médica aqui que você pode emitir uma transferência pra ficar mais fácil. Nossa, então a minha conta é no Cicobi. Ah, é no Cicobi. No caso, eu vou passar pro mecânico aqui, ele vai te instruir como que você vai fazer, tudo bem, Ken? Tá bom, então. Passa aí. O criminoso afirma que vai passar o telefone para o mecânico que está consertando seu carro, para que ele possa me explicar o problema e passar o número da conta onde eu deveria fazer o depósito. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo, por gentileza? É a Kenia. Oi, dona Kenia. Aqui quem eu falo é o seu Luiz Antônio, da mecânica Dois Irmãos, da Autostrada. Sim, seu Luiz. Isso. Aí, ele estava me explicando aqui que a senhora trabalha com o banco do Cicobi. Isso. No caso, a senhora pode estar fazendo pagamento, a senhora tinha que fazer um saque no banco do Cicobi e aí fazer um pagamento na lotérica. Não tem problema não, dona Kenia? Não entendi. No caso, a senhora tinha que fazer um saque na agência do Cicobi e fazer um depósito na conta do caixa na caixa do Cicobi. Não tem problema, dona Kenia? Ah, mas aí tem aquela questão do limite também para sacar, né? Eu sei, dona Kenia. Aí, de quanto que é o limite da senhora na agência do Cicobi? Então, acho que para o diário, assim, é uns 400 reais. Não, porque no caso, aí eu posso tapar a conta da caixa econômica para a senhora, dona Kenia. Sim. Mas o que aconteceu no carro aí mesmo? Qual foi o problema? E o que aconteceu no carro do rapaz aqui foi que empenou a barra de direção e desenhou a junta mucinética, né, dona Kenia? Aham. Ah, entendi. Aí ficou todo esse valor aí, né? Isso. Aí ficou no valor de 1.950. O rapaz passou para a gente, bom, mil reais, que era o dinheiro que ele tinha, né? Aí ele ia dar um cheque do Cicobi também, no valor de 950. Só que a empresa que eu trabalho, que é a JKV Esclos, né, que é juntamente com as dois irmãos da estrada, que é a seguradora, a gente não trabalhamos com cheque nas estradas, porque a gente tomou muito prejuízo, dona Kenia. Ah, verdade, entendo. Só que... Eu gostaria que a senhora compreendesse, entendesse, porque eu sou apenas funcionário, não sou perpreso, eu sou pau-mandado, eu acho que a senhora também deve trabalhar para as pessoas. Sim. A senhora sabe que se a gente fazer o mau gosto do patrão da gente, é perigoso a gente ter mandado embora, né, dona Kenia? É verdade, a gente tem que ser honesto, né? E se eu não chegar a acontecer isso comigo, eu gostaria que a senhora me compreendesse e me desse uma posição, se eu posso estar dando início ao servidor do rapaz, ou se a senhora quer que eu paro por aqui, né, por esse exato momento, dona Kenia. Então, porque agora a ligação veio bem no horário que eu já estou indo para o trabalho, né, e eu já estou até um pouco atrasada. Então, eu só poderia fazer essa movimentação lá pelas 15 horas, a hora que eu saí agora do serviço. Lá pelas 15? Isso. Só que aí você teria que começar o trabalho no carro dele, né, porque como que vai ficar? Eu sei, eu sei. A gente já está dando início do serviço do rapaz, que tem a faixa de 45 minutos, mais ou menos, né? Ah, sim. Aí, no provável da gente dar o termo do serviço do rapaz aqui, vai demorar a faixa de uma hora, uma hora e 45 minutos, né? É, é, é onde é que vocês estão mesmo, exatamente? A gente vai entre Ariquemes e Cacuau aqui, minha senhora. Ah, sim, entendi. Certo? Aham. Aí, no caso, a senhora acha melhor eu passar a conta para a senhora, se a senhora está emitindo diretamente esse pagamento, por que a senhora pode me estar dando uma posição? Porque eu teria que estar dando uma posição para o meu patrão, né, minha senhora? Porque, no caso, eu não posso estar muito enrolado aqui na minha casa. Ah, sim, é verdade, eu entendo. Não, mas pode passar a conta, sim. Pode. Aham. Aí, ó, assim, será que a senhora pode resolver o mais rápido possível? Porque daqui a uma hora e 45 minutos o serviço do rapaz está pronto, né? É, né? Então, eu vou tentar fazer essa correria, então, para ajudar ele aí. Não. Como é que é, dona Zinho? Oi? Como que a senhora me disse? Eu vou fazer a correria aí daqui a pouco, agora eu não posso, mas daqui a pouco a gente tenta agilizar isso aí para ajudar ele. Não, então eu vou fazer o seguinte, a senhora pode estar anotando a conta diretamente da Caixa Econômica? Posso. Aí a senhora vai fazer só um saque no COBE e vai fazer um pagamento diretamente na boca do Caixa. Ah, sim. Não pode ser o V9, então a gente não confirma o pagamento hoje e o rapaz não pode estar seguindo viagem. Tudo bem, dona Kelly? Ah, tá ok. Então, tudo bem, a senhora pode estar tomando a conta da nota da empresa. Anoto, sim. Vamos anotar aqui agora. Pode falar. É a agência 0014. 0014. Pode falar. Pode falar. 888. 888. Isso, 486, dígito zero. Dígito zero, né? Isso, vai sair no nome da minha patroa, doutora Márcia Bessouza. Como? Márcia? Vai sair no nome, isso, doutora Márcia Bessouza. Bessouza. É a minha patroa, vincularia à dona da empresa. Ah, tá. Após o acordo em relação ao pagamento, eu falo novamente com o meu falso primo. Ele parece acreditar que eu caí no golpe. Oi, prima. Oi. Oi. Pois é, aí eu vou tentar arrumar o dinheiro aqui para fazer o depósito, aí daqui a uma hora e pouco ele vai me retornar para ver se deu tudo certo, tá? Mas pode ficar tranquilo aí. Então, tá bom, então. Aí eu vou te aguardar. Assim que você fazer o pagamento, você vai botar comigo no meu número, nesse mesmo número que eu estou falando com você, tá bom? Ah, tá. Eu não sei se eu vou conseguir ligar, mas qualquer coisa você pode me retornar. Não, então, tudo bem, então. Qualquer coisinha eu te retorno. Daqui uma hora e 40 minutos eu retorno para você, tá bom? Abraço, viu? Saudade. Vou avisar o pessoal que você está chegando. Tá bom, então. Beijo, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando a ligação terminou, verificamos que a conta bancária e o número de onde veio a ligação é da cidade de Anápolis, em Goiás. Golpes como esse, geralmente, são feitos de dentro de presídios. Após algumas ligações, conseguimos entrar em contato com o presídio da cidade de Anápolis e repassamos a situação. Presídio, bom dia. Oi, bom dia. Com quem eu falo? Ronaldo. Ronaldo? É. Eu gostaria de falar com o diretor, ele está por aí? Quem gostaria? É a Quênia. Da onde? Do SBT. Oi? Do SBT. Um instantinho. Ok. Ronaldo, o que a gente está com uma seguinte situação que eu queria colocar para vocês e se vocês nos ajudam a resolver ou esclarecer. Nós somos do SBT aqui em Rondônia e a gente recebeu uma ligação de um número aí de Anápolis, hein? Sim. Aquelas ligações que todo mundo já conhece, que o pessoal liga e diz que é um parente que está chegando e que quebrou o carro próximo à cidade e estão pedindo dinheiro para fazer o conserto desse carro. Se identificam como parentes, né? Eu sou repórter aqui no SBT e essa ligação chegou no meu celular agora pela manhã. Aí a gente conferiu o número, vem aí de Anápolis, né? E como a gente sabe que essas ligações costumam acontecer de dentro dos presídios, a gente está entrando em contato com vocês para tentar ver se está havendo algo do tipo aí acontecendo, né? Perfeito. Eles ficaram de me repassar o número de uma conta, que também é de Anápolis, hein? E me deram um prazo de uma hora e meia, mais ou menos, para fazer o depósito desse dinheiro, né? Sim. Aí a gente gostaria de passar essa situação para vocês também aí, né? Pode ser que esteja acontecendo aí dentro, a gente não pode precisar. Isso aí virou uma rotina, né? Sim. Mas aí, para saber se realmente está aqui, que é o problema, né? É verdade. Porque isso aqui diariamente é feito, quase que diariamente é feito em revistas, e sempre é encontrado nos celulares. Sempre são encontrados? Sempre são encontrados. Isso aí é... Não sei como que entra, mas sempre está. Infelizmente, sempre encontram, né? Sempre encontro, sempre encontro. Aham. Então... Isso já virou, já virou, sabe, uma rotina nos predis em geral. Eu soube desde o começo que se tratava de um golpe, mas muitas pessoas ainda são lesadas em situações como essa. Oi, alô? Oi, e aí? Sobreu. Qual que é o seu nome mesmo que eu esqueci? Oi, aqui quem está falando é o seu Luiz Antônio. Ah, sim, Luiz. Deixa eu te falar, Luiz. Isso. Vocês ligaram para mim, né, logo cedo? Só que deixa eu falar para vocês. Você ligou para uma repórter do SBT. E a gente não cai nesse tipo de golpe. A gente já ligou aí no presídio, de onde vocês são. Pronto. Já desligaram, gente. Para vocês verem como acontece. Eles ligam, fazem toda aquela situação. A pessoa, às vezes, fica nervosa, acaba falando o nome de parentes, acaba se envolvendo na situação e não percebe que está caindo em um golpe. Foi só a gente falar que éramos do SBT, que havia ligado para a gente. Rapidamente desligou o telefone. Infelizmente, o golpe é velho, mas situações como essa ainda acontecem. A gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento.